A ONU lançou o alerta sobre os ataques indiscriminados de que são alvos espaços públicos no Iêmen. Só no mês passado, pelo menos 49 civis foram mortos numa série de ataques e bombardeamentos indiscriminados em espaços públicos, como mercados no país. Ataques que são proibidos pelo direito internacional humanitário, lembra a porta-voz do Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas, Rabina Shamdazani. Durante mais de dois anos, desde que o conflito no Iêmen começou, os mercados foram atingidos várias vezes e provocaram a morte a muitos civis. É importante lembrar que ataques indiscriminados ou desproporcionados, visando áreas civis como os mercados, estão proibidos pelo direito internacional humanitário. Num país onde o sistema de água potável e saneamento estão praticamente destruídos e o sistema de saúde está em colapso, a epidemia de cólera é uma das grandes ameaças à população. A cólera já fez quase 1.300 mortos e poderá alcançar os 300 mil casos no final de agosto devido à exceção das chuvas, alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância.